Aproximamos Maria da fortaleza de Davi, que foi um forte defensor de seu povo. Do ponto de vista histórico, recordamos que o rei Davi unificou o povo hebreu, depois de ter vencido os inimigos e edificado a fortaleza de Jerusalém. Davi é a força guerreira de um povo que quer conquistar novos territórios e que sua luta é feita com o poder das armas. Maria torna-se a mulher forte que vende os inimigos e Deus pela força da humildade e da sua santidade. De que forma podemos entender a metáfora entre Maria e Davi? Como podemos aplicar para Maria as características da torre de Davi? As características da torre de Davi. Olha, a torre de Davi. Nós vamos pensar primeiro quem é Davi nessa história para aproximá-lo. Torre de Davi. Davi foi um grande homem para o povo hebreu. Um grande guerreiro, na verdade. É a sua santidade e está meio colocada em xeque quando ele matou, destruiu os inimigos. Um grande guerreiro, um grande lutador é difícil. Mas ele, para o povo hebreu, ele é um grande nome. E ele tem uma cidadezinha, uma citadela, como se diz, que é a cidade de Davi, que fica em Belém. E essa cidade que fica em Belém tem torres. Todas as cidades dos reis têm torres. Todas as cidades dos reinados, dos grandes palácios têm torres para proteger, para ficar vigilante lá com a sua catapulta, com as suas flechas, para ver o inimigo que está chegando. Sempre. Então tem a torre. A torre deve ser forte, deve ser segura. E Davi é um forte guerreiro. E Davi é alguém que vai unificar o povo. Que vai vencer os filisteus. Que vai vencer os inimigos. Ora, nós podemos comparar, sim. Claro, Maria com Davi. Do jeito certo e do jeito incerto. Na continuidade e na descontinuidade. Maria é forte. Maria é fortaleza. Maria é guerreira. Maria é uma torre segura que vigia por nós. Maria é uma torre segura que nos faz perceber quando vem os inimigos. Isso sim é Maria. Mas não a guerreira que a ataca. Ela vence no amor, no sorriso, na ternura, na simplicidade. Assim como a cidade de Davi, lá em Belém, tinha uma torre forte, poderosa. Onde ficava alguém que atirava em quem se aproximava. Maria é uma torre que está na igreja. Torre que protege a igreja contra os males do mundo. Os inimigos, os pecadores, os que querem destruir a igreja. Mas não ataca, não promovendo guerras, não fazendo maldades, não destruindo inimigos. Mas conquistando pelo amor, pela fé e pela caridade. Você também pode ser como a torre de Davi. Você também pode ser Maria, que é forte como a torre de Davi. E que mantém a vigilância na sua vida. Você que protege sua família, seus filhos. Você que protege os amigos. Você que protege o que é bom. Você também pode ser a torre de Davi, forte e vigilante. Salve Maria! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Um dos mais belos títulos da Adainha de Nossa Senhora é Maria, torre de Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem que buscou reinar em favor da paz, da justiça e da fraternidade. Nele, contemplamos alguém que buscou servir ao seu Senhor. E no serviço a Deus procurou fazer a sua vontade. Quando nós olhamos a história da salvação e contemplamos a vida da Virgem Maria, nós também observamos a mulher que, ao dizer sim, colocou-se toda a serviço do seu Senhor. Por isso, a ela podemos recorrer, como mulher forte, como aquela fortaleza que nos ensina a ser fortes no Senhor. Por isso, voltados para a nossa querida mãe, nós queremos pedir a ela que nos ajude a ser fortes diante das dificuldades desta vida. Ó Maria, Mãe querida, aos seus pés nós os colocamos, pedindo a sua força e a sua paz. Assim, como Davi foi forte diante das dificuldades desta vida e fortes do seu Senhor, nós queremos também pedir a Senhora que nos faça fortes em Deus. Que o seu sim, nos ajude a dizer sim ao Deus que nos chama a passar pela vida das pessoas, fazendo sempre o bem. Ó Mãe querida, aos seus pés nos colocamos, com fé e confiança, porque sabemos que a Senhora não nos desampara, mas nos faz fortes, porque nos confia ao seu Senhor. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.